Tá indo pro zoológico, Felipe? Zoológico! Igual o Cael, inteira vez! Nossa! Tá até tremendo já! Manobrando aqui, né, Felipe? Manobrando, mas chegou, hein? Chegou, ó, um golzinho aqui, ó! Oi pra vocês que me conhecem! Eu sou o Felipe Lima! Eu sou a Miriam! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Alô, Gael! Oi! Hoje é o seguinte, estamos começando um vlog aqui, certo? Hoje é a primeira vez que a gente vai trazer o Gael para conhecer o zoológico. O que você acha que vai ser do Gael no zoológico hoje? Acho que só vai correr, né? Eu acho que ele só vai correr! O zoológico de... O zoológico de Bauru! Ele tá vendo a sombra dele! E hoje é o seguinte, hoje o vlog vai ser mais centrado nele, nele na mira, porque a gente vai pegar mais a reação dele vendo... Como que te vê aí? Que nem eu sei, faz tantos anos que eu não venho no zoológico, né? Eu também não! Deve ter aí, deve ter cobra, sei lá! Nossa, as paredes todas ali! Ah, tá tudo aí! Então vamos lá! Vamos lá com a gente ver esse... Ah, esse zoológico! Olha lá o Gaelzinho! Vambora! Vamos! Vamos, vamos! Tira um monte de ônibus! Vamos com a gente acompanhar esse vídeo! Vamos, Gael! Vamos! 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 Olha! 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 Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha! Vamos ver a reação do Gael, ver os macacos! Um sarato? Ah não! Babu e um sarato! Ih, tá vendo alguma coisa? Viu! Eu acho que... Tá chorando? Eu tô! Ah, ele abrindo a boca, ó! Olha lá, ó! Vem! Babu e um sarato! Ele tem a bunda vermelha! Olha como é que é? Cê leu? Babu e um sarato! Ele tem a bunda vermelha! É a bunda vermelha esse trem aí, ó! Gael! Olha, Gael! Olha lá, Gael! Olha lá! Olha lá, Gael! Ele nem tá vendo! Tá nem vendo! Ele tá brincando mais com o ferrinho, tudo que o dedo! Olha lá! Olha lá! Tem dois, pai! Tem dois! Tá bravo! Tá bravo ainda, ó! Tá bravinho e o Gael tá aqui! Fazendo nada! Né, Gael? Ah, tá louco, Gael! Olha, vai! Tá fechado aí? Agora tá fechado! Vambora, então! Ô, Gael! Vem aqui, rapaz! Vem aqui, rapaz! Cê vai cair! Tá vendo? Quer ver? Olha! 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 Vamos ter um pão! Vai com pão! Ah! Tá com medo! Onde tá? Tá com medo do pên ролini? Olha! Olha! Olha a peixe! ит! Tá com medo do peixe! Putz menos, veículo! A gente tá com medo, vamos ver o dia também. O que será isso daqui? Eu acho que é cascudo, cara, não sei. A gente tá falando alguma linguagem, né? O que, não fala alguma linguagem? Isso aí, olha lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Você viu que já ficou com medo do peixe, né? Ficou. Tá nem ligando pra nós. Tá nem ligando pro lobo agora. Tá nem ligando pro lobo agora. Vamos ali mais perto aí, ó. Tá nem aí, pô. Não, não tá nem aí, não tem jeito. Ele quer o brinquedo. Ele quer correr. Acabou, né? Pai, agora eu tô com medo. Tá vendo, ó. Hã? Bichinho aí. Eu vi. Hummm. Olha, Daniel, o pior foi o Gal, com medo do peixe. Ah, não viu? Essa foi o pior, o Gal, com medo do peixe. Agora, olha lá. Isso aqui. Isso aqui tá escrito lá, é alpaca. Sai lá. Alpaca? Alpaca é claro. É liama. Liama. Tem aqui também, a gente vê. Ah, mas liama, é. Isso, esse nome é meu. Liama, é igual daqueles em da Disney lá, do Custo. É, lá. Pô, te mostra, pô. Ué, mostra que eu não sei, não. O Gal não tá nem aí. E tem aqui um negócio lá também, que eu não vi que filar. Camelo? Camelo. Dá tchau pro Camelo. Tá tchau. Tá dando tchau, então vamos. Dá pra você, hein? Tá pesado, hein? O Gael tá pesado. Na hora que ele ver isso aqui no futuro, ele vai ver, senhor. Ah, tá... Cansou? Dá uma aguinha pro Gael. Tá cansou, vai lá ver. Cansou, vai lá ver. Não quer, não quer, não quer. Não quer, não quer, não quer. Não quer, não quer. Já morreu a guela. Já matou a Cid, já. Aí lá no futuro ele vai ver o tanto que ele fez a gente sofrer nisso aqui. Carregando no colo, ele correndo. Né? É. Olha lá, ele fica nascido, sossegado no colo. Cai no prejuízo, tem que pagar pra entrar aqui. Olha lá, ó. Ó o Flamingo, ó. Chegamos aqui na parte do Flamingo. Que barulho estranho que esse Flamingo faz. Olha lá o Flamingo, ó. Olha lá, vamos mostrar pro Gael o Flamingo agora. Olha lá. Ó o Flamingo, ó. Olha lá o Flamingo. Olha lá. Esse é um tom medo, né? É... Do peixe você ficou com medo, né? Olha lá, Gael. Ó, agora nós chegamos na parte do pinguim. Ó a piscina, ó. Não é isso que eu falo, não. Olha lá, pinguim. Olha lá, pinguim, Gael. Olha lá, pinguim. Olha lá, pinguim. Aqui acho que é a parte das cobras, né? Oana? Isso é répteis. Isso, a parte dos... É isso, não sabia nem falar isso. Vamos ver o que o Gael vai vendo isso aqui agora. Oana? Vou levar ele nas cobras, ver as cobras. Vamos lá. A reação dele agora é vendo as cobras. Gente, que linda! Olha! Olha o copo, Gael. É que você tá vindo, meu Deus do céu. Dá um frio, hein? Você tá vindo, olha aqui. Não gosta de tá vindo, não. Tá bom, Pinguim. Olha de boia aqui. Vem ver, olha de boia, Gael. Sem ficar perto desse negócio de dar um pulo na câmera, hein? É, sai fora, hein? No vidro aqui, ó. Securinho agora. Securinho aqui, ó. Ele tá olhando, ó. Olha isso. Tá olhando o seu cobrinho. Bum boi aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom aí. E aí, ele não quer ficar mais. Vamos cá, vamos ali. Agora nós trocou. Juninho tava gravando, vai ficar atrás do Gael. Vai. Acompanhando, acompanhando. Acompanhando? Vambora. O Gael não quer saber de ver bicho, não. O Gael quer correr. Vai ver o tucano, né? Vai ver o tucano. Ai, Gael. Vamos ver se ele vai querer ver o tucano, né? Quer ver o tucano? O tucano nos... Deu tucano, tô enxergando. Aí, ó. Agora aprendi. Aí, ó. Olha lá o tucano, ó. Chegar um pouquinho mais perto. Consegue? Ó, ó. Chegando no último. Pavão azul. Eu não aguento mais. Eu tô cansado. O Gael dá um trabalho. Vamos ver. Pavão azul. Tá indo embora. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Olha lá o Gael indo embora, ó. Corre, Felipe. Corre, corre. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Primeira vez do Gael no zoológico. Né, Nilo? Deu um pouquinho de trabalho pra gente. Correndo, que não queria ver tanto os animais. Mas é isso aí. Então, fiquem espertos aí que vai sair mais vídeos nos próximos dias, próximas horas. É só escrever aí, ativar o sininho que cai notificação pra vocês. Falou? Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Moni? Sim. Vamos mamar. Vamos pegar mamadeira. Mamadeira? É, mamadeira. Né. Vamos mamar. É. Vamos comer a coisa das pessoas. Aqui, ó. Vamos fazer mamar? Sim. Vamos? Gael, vou fazer mamar. Gael, vou fazer mamar? Sim. Vamos fazer mamar. Vamos fazer mamar, pai. Gael, vou fazer mamar chocolate. Mamar o quê? Mamar chocolate. Aqui, ó. Mamar chocolate. Poxa. Tem? Tem mamar chocolate. Tá. Abre aí. Abre aí. Tá. Música 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 Pesce Vai, lig Aqui Aqui ó Oh, yeah.